É, foi. Bom, eu voltei essa talk quando eu fiquei sabendo da Gambicon, que eu vi no Twitter do Macabeus, eu falei, pô, gambiarra, e a gente tava discutindo coisa de imprimir voto, eu falei, pô, dá pra fazer uma talk baseada só na pergunta se imprimir voto é gambiarra, o que é essa história toda que surgiu? Então eu falei, deixa eu montar isso, acho que é interessante, o pessoal da organização achou interessante também, então espero que vocês achem também. Bom, eu vou falar algumas coisas, começando de um negócio bem teórico, longe de programação, até chegar um pouco falando sobre criptografia, então, teoricamente me dá tempo, eu me di uma vez. Mas eu disse tudo o que ele tá falando. Bom, eu sou o Lucas Lago, eu converso sobre tecnologia eleitoral desde 2014, por aí, lá quando teve o relatório do PSDB, quando teve Dilma Aécio e deu Dilma e o PSDB pediu uma auditoria. Em 2018, foi a primeira vez que eu escrevi um texto sobre isso, quando o TSE anunciou que ia fazer a liberação e publicação do código-fonte da urna eletrônica, eu falei, putz, escrevi um texto falando, pô, isso é uma grande coisa boa, tipo, é uma tecnologia pública, tem que ser open source, faz cinco anos, ainda não é, mas estamos aí tentando trabalhar com eles. Ano passado, no meio de todo aquele rolo que estava tendo, eu e um grupo da USP, que eu ajudo, não faço parte oficialmente do grupo da USP, mas eu faço bastante coisa com eles, a gente fez dois relatórios em cima, respondendo dois relatórios que foram publicados durante as eleições, foram publicados três relatórios, eu vou falar, a gente respondeu dois deles, o das Forças Armadas, a gente não respondeu, depois eu comento porque também. E eu, atualmente, faço parte de um grupo na USP que está pesquisando, entre outras coisas, como a gente evolui a urna eletrônica brasileira, né, para onde a gente vai. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de tecnologia, política e a pista. Primeira coisa, todo mundo que já mexeu com o software, ou quem não mexeu, mas tem ideia de, tipo assim, a primeira coisa que tem que fazer é quais são os requisitos de uma tecnologia, o que ela tem que fazer. E quando a gente fala de eleição, a gente normalmente pensa que os requisitos são simples, tem uma talk muito famosa que começa com, a eleição não é ciência de foguete, tipo, não deveria ser um negócio tão complexo, mas, na verdade, é complexo pra caramba, porque a gente tem muitos requisitos e muitos dos requisitos que a gente tem, eles conflitam com os outros. Então, aqui eu só botei uma lista de alguns, e aí vocês vão ver que acaba o meu slide e a lista continua, mas isso aqui é mais ou menos só alguns requisitos da eleição brasileira, né, então, mas tem dois requisitos que são bem interessantes, que é uma eleição a gente precisa de sigilo e transparência ao mesmo tempo. E aí isso é inferno, porque se não precisasse de sigilo, transparência era fácil, se não precisasse de transparência, sigilo era fácil, mas precisa das duas coisas, então vira um inferno. Então, por isso que é tão difícil trabalhar com tecnologia eleitoral, por isso que a gente sempre entra num negócio que vai ficando cada vez mais complexo. Então, essa aqui é uma lista, eu não vou ler ela, porque ela é só pra mostrar que a lista é grande. Mas, além de tecnologia, a gente ter essa discussão de tecnologia e política especificamente no contexto eleitoral, eu só queria voltar um ponto atrás e falar que tecnologia é uma escolha política, sempre. E quando a gente decide como vai ser a tecnologia, a gente está decidindo como vai ser a organização de poder daquela situação. Então, tem um autor, o Lewis Monfort, ele é historiador, e ele fala que sempre existem dois tipos de tecnologia. Uma que é autoritária e uma que é democrática. Então, a gente sempre vai ter uma escolha entre essas duas tecnologias. E aqui não é democrática e autoritária no sentido de, tipo assim, político eleitoral da coisa de democracia, eu não estou falando aqui, tipo, bolsonarismo, petismo, qualquer coisa assim. É autoritária e democrática no sentido que a tecnologia autoritária, ela centraliza as decisões em menos gente, e normalmente por isso ela é muito mais eficiente. Então, do ponto de vista de produção de energia, por exemplo, uma hidrelétrica é uma tecnologia autoritária. Porque algumas pessoas ficam com o poder para decidir sobre a energia de muita gente. Então, é nessa ideia que ele fala que sempre existem dois tipos de tecnologia. E pensando nisso, a adoção da urna eletrônica é uma decisão, em tanto quanto, nesse ponto de vista, é uma decisão autoritária. Porque a gente centralizou no TSE um monte de coisa. Então, por exemplo, toda a contagem de votos do Brasil ficou centralizada em uma máquina atualmente. Então, é claramente uma coisa que, desse ponto de vista aqui, dá para a gente chamar de autoritário. E, assim, tecnologia pode ser política de vários jeitos, mas tem tanto uma coisa que você tenta resolver uma questão, resolver um problema, e aí acaba virando uma questão política. Então, tem um problema muito famoso do arquiteto chamado Robert Moses. Ele é urbanista e ele queria que as pessoas acessassem mais os parques que tinham em Long Island. E aí ele criou estradas para ir nesses lugares. E aí os parques viraram lugares que só pessoas ricas podiam ir, porque eles só eram acessíveis de estrada. Então, começou como uma solução de um problema, que ele queria que as pessoas tivessem acesso. Mas aí ele criou um problema de gentrificação dentro da cidade, porque os parques viraram coisas de gente rica. E quem era pobre não conseguia acessar. Então, essa é uma tecnologia que é acidentalmente política. E tem tecnologias que são visceralmente políticas. Então, por exemplo, se você vai criar uma bomba, um sistema desse tipo, você tem uma tecnologia que já é política por natureza. Porque vai ter uma pessoa que vai apertar um botão que vai disparar essa bomba. Então, vai ter uma cadeia de comando, você tem toda uma estrutura política por trás. Então, assim, no Brasil, então, a gente em 96 decidiu usar as urnas eletrônicas. E isso foi basicamente adotar uma tecnologia autoritária. A nossa tecnologia anterior de votação era uma tecnologia mais democrática. Todo mundo votava e aí se contava. Então, ela era distribuída. Nesse sentido, ela era democrática. Não que os resultados eram melhores. Mas o que mudou desde 96, quando a gente adotou a urna eletrônica? As principais mudanças foram, a gente teve inclusão, mais gente consegue votar. A gente teve acessibilidade. Então, de novo, mais gente consegue votar. Então, duas vezes. Mas por motivos diferentes. A gente teve eficiência. O resultado saiu muito mais rápido. E a gente tinha um tipo de fraude muito comum. Que era uma fraude ali no varejo. Que, às vezes, o mesário, às vezes, quem estava contando, acabava fazendo uma ou outra fraude em algumas cédulas. Então, isso também reduziu para caramba. Então, isso foram coisas muito benéficas. Mas, atualmente, a gente tem dois problemas que dá para a gente apontar da adoção das tecnologias. A gente tem um single point of failure. Que é o código fonte da urna. Se, em algum dia, a gente distribuir o código fonte com defeito, a eleição brasileira não funciona. Então, isso é algo que existe. É algo que o PSS preocupa bastante. E, atualmente, a gente tem uma concentração de poder, de novo, por conta do fato que esse código fonte é desenvolvido por poucas pessoas. Então, essas pessoas têm muita influência em cima da eleição brasileira. Então, lógico, a gente tem um monte de mecanismos para reduzir essa influência dessas pessoas. Mas, ao fim e ao cabo, tem, tipo, 30 pessoas ali no TSE que realmente mexem com o código fonte das eleições. Mas tem um resultado mais interessante, que, quando a gente adotou as urnas, que é esse aqui. Tem um artigo aqui, depois está nas referências e vão disponibilizar esses slides. Vocês pegam direitinho. Mas, como aumentou a participação de pessoas e as pessoas que começaram a participar nas eleições, que não conseguiam participar antes, eram mais pobres, eram analfabetos, eram pessoas que já eram... Em inglês é desenfranchised. Eu não vou saber como é que eu traduziria essa palavra. Não vou tentar. Mas, percebeu-se que, quando aumenta em 1% a participação dessas pessoas nas eleições, aumenta-se 3,3% o investimento público nas áreas que interessam para elas. Então, mais gente votando fez com que os políticos investissem mais dinheiro nas pessoas. Então, teve um resultado muito positivo. Os políticos responderam muito à alteração do sistema de votação. Então, quando a gente teve mais gente votando, as pessoas tiveram que... Os políticos tiveram que correr atrás de atender mais os resultados, os interesses das pessoas pobres, que eram as principais pessoas que não votavam no Brasil. E... Então, as unidades eletrônicas melhoraram bastante a situação brasileira. O voto no Brasil melhorou muito. E aí, desde 2002, existe, intermitentemente, a discussão de... Mas a gente deveria adotar o voto impresso. E em 2022, 20 anos depois que a situação começou, vocês viram o que virou isso, né? Mas aí, primeiro, eu só preciso fazer um... Abrir um pouco o leque para falar, tipo, o que é que a gente fala quando fala voto impresso. E como são os votos ao redor do mundo. Não sei se vocês já pararam para pensar como se vota fora do Brasil, né? Porque a gente tem o costume de votar, mas a gente não acompanha eleições em outros lugares. Aqui, é como a gente vota na Argentina, que teve eleição em semana passada. E isso aqui são as cédulas. Você pega um pedaço de papel desse tamanho, recorta os candidatos que você não quer, bota no envelope e deposita. Então, isso aqui é um voto impresso. Certo? Claramente, é, de alguma forma, um voto impresso. Mas não é isso que a gente quer quando a gente fala de voto impresso no Brasil. Esse aqui é como se vota na Venezuela. E o voto na Venezuela é absurdamente cômico, porque vocês vão ver que a cara do Maduro aparece muitas vezes na cédula. E aí você fala, o que significa isso? Lá você vota no partido, sempre. Então, se o candidato tem uma coligação, a foto dele aparece em cima de todos os partidos que apoiam ele. Então, cria essa cédula que parece muito, tipo, um negócio bizarro. Mas pode ver que o concorrente dele também aparece várias vezes. Então, é só porque a coligação dele é grande, e aí fica com uma cédula bizarra desse tipo. Mas, também, voto impresso. Esse aqui é o voto na Alemanha. É uma coisa mais sóbria, mais alemã mesmo. Mas, de novo, aqui você escolhe os partidos, então você faz um xizinho ali, mas também é um tipo de voto impresso. E um grande apontamento aqui, que na Alemanha tem o partido pirata, eles têm, tipo... Aqui é como se vota na Índia. Na Índia, eles têm uma solução muito parecida com a brasileira, de votação. A uninha é bem parecida. A diferença é que, para cada candidato, tem um botão exclusivo. Então, eles têm uma caixa com um monte de botão para governo e presidente. E, no final, você tem a impressão do seu voto aqui do lado. E, caso você confirme, você olha ali pela janelinha, você fala, pô, esse aqui é meu voto mesmo. Você aperta o botão, ele recorta isso e joga na uninha para você. Uma coisa interessante na Índia é que lá tem tanta gente e a eleição lá é feita em parte. Então, um fim de semana em cada região. Então, eles demoram, tipo, dois meses para votar na Índia inteira. E aí tem que ficar escondendo os resultados, porque não pode fazer a contagem enquanto você não tiver terminado de votar para não influenciar. Então, é... Mas é o que acontece quando você tem um bilhão e meio de pessoas. E essa solução parecida com a da Índia foi adotada no Brasil. em 2002. Então, aqui tem um voto impresso de exemplo aí do Brasil. E a gente tentou, em 2002, fazer a adoção desse voto impresso que não é igual aos outros que a gente mostrou aqui. Mas que também ele imprimiu uma tarjinha, você destacava ela e depositava na urna, caso fosse igual ao que você queria ter votado. Então, esses são vários tipos de votos impressos que a gente tem. E os dois últimos, o indiano e o brasileiro, eles foram criados porque os dois países tinham adotado uma urna eletrônica anteriormente. e os dois países perceberam que essa urna tinha um problema, que é um problema que a gente chama de independência de software. De não ter independência de software, no caso, ter dependência de software. Que é o seguinte, é o que acontece quando você tem um sistema que se ele apresentar um erro, no software, você é incapaz de perceber. Então, para ilustrar isso um pouco, eu fiz um diagraminha. E eu vou pular esse slide aqui, eu vou direto para o diagrama. Aqui é como funciona a nossa urna hoje. Você vota, você chega lá, tem um teclado, você vai digitar nesse teclado, esse teclado vai se comunicar ali com o processador da urna e tal, e vai gravar seu voto em dois lugares. Num lugar que ele guarda a totalização, então ele vai atualizar um contador para o seu candidato. E num lugar que ele vai guardar o RDV, o registro digital do voto. E vocês perceberam nesse diagrama que ele tem uma linhazinha? E essa linhazinha é muito importante. Por quê? Tudo que acontece para a esquerda da linhazinha, acontece no mundo do digital só. E esse mundo está sob controle do software que a urna está rodando. Então, qualquer problema que aconteça no software da urna, e aí não estou nem falando de ataque diretamente, mas qualquer defeito que tenha lá, ele pode influenciar na gravação do seu voto naqueles dois lugares. Então a gente tem uma questão que fala, pô, eu fui lá, digitei o numerozinho, a urna falou, show, votou, obrigado, tchau. E a gente tem que confiar que o software funcionou do jeito que a gente estava esperando. E quando a gente fala de inserir o voto impresso, o que a gente fala é de fazer um caminho de volta. Então, no mesmo momento que a urna escreve seu voto no RDV, ela manda essa informação para uma impressora, que gera ali um comprovante, um pedaço de papel com o seu voto, e você deposita numa urna. Por quê? Porque a partir do momento que ela imprimir isso, isso está de volta no mundo real, está fora do controle do código da urna, e não tem como mais aquilo lá sofrer nenhuma influência do código. Então, se o código da urna não der um problema, dali para frente, não importa porque o papelzinho que já imprimiu, já está impresso, e depois de impresso ele não muda mais. Então essa é a confiança que a gente quer ter quando a gente fala de imprimir o voto. E é isso que o relatório Securing the Vote, é um relatório gringo, mas ele é a base de quase todas as discussões sobre tecnologia de eleitoral, o que eu falo é que, o ideal é que em algum momento o seu voto esteja registrado numa cédula que é legível por um ser humano. Então se você consiga olhar para ela e falar show, isso aqui é meu voto, eu acredito que isso foi o que eu digitei, legal. Então, como essa cédula vai ser marcada, como ela vai ser gerada, tanto faz. Mas o ideal é que a gente em algum momento tenha a possibilidade de ler aquilo lá num formato físico. E aí beleza, mas aí você fala, ah, legal, Lucas, a gente imprimiu os votos e agora a gente faz o que? Senta e conta tudo igual era antes. E aí, tipo, a urna virou o que? Uma caneta cara, porque ela vai lá e imprime o voto e custa 5 mil reais para imprimir o voto. Não, aí seria burrice e a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer é um negócio de uma auditoria de limitação de risco. Porque o que a gente quer no final, com esse voto impresso, é saber se o sistema da urna funcionou do jeito que a gente esperava, se não teve nenhum problema. Então a gente faz um negócio que é... A gente sorteia alguns votos, faz tipo o estilo show da Xuxa, joga o papel para cima, pega alguns, e conta esses. Então a gente vai contar alguns votos e aí quando a gente contar esses votos, a gente vai saber se o que a gente contou está mais ou menos dentro do que a gente esperava num sorteio, se o sistema funcionou do jeito certo. E quantos votos a gente precisa olhar depende muito do tamanho da eleição. Então, lógico, na hora da eleição, mais votos a gente vai ter que contar. E de quão longe foi o resultado. Então, uma eleição que foi uma lavada para um candidato, você vai ter que conferir menos votos, porque para você saber se teve algum impacto, você pode ter que testificar menos coisa. Eu fiz as contas, porque esse slide é um pouco reaproveitado, porque não é a primeira vez que eu falo sobre isso, da eleição do Dilma e Aécio, que era a eleição mais apertada que tinha até 2022. Eu preciso atualizar ele, porque Lula e Bolsonaro foi mais apertado. Mas, aqui dá para ter uma ideia. Então, a eleição Dilma e Aécio teve diferença de 3 milhões e meio de votos, dá ali 2%, mais ou menos, 51,49. E quantos votos vocês acham que a gente precisaria ter contado à mão se a gente tivesse uma estrutura para fazer auditoria? Sei lá, 1 milhão de votos? Por aí, vocês acham? Mais? Menos? Não sei o que fez. Não, com a cabeça. Você acha que é mais ou menos? Mais? Não, é menos. 8 mil votos. 8.500 votos. É suficiente para você saber se uma eleição foi segura usando a estatística que a gente tem da Auditoria de Limitação de Risco. Contou esses 8 mil, eles não deram fora do que a gente esperava? Show, não precisa fazer mais nada. Contou, eles deram estranho? Conta mais um pouco, que a gente aumenta o intervalo de confiança, e vê se a gente só não sortiou mal um pouco. Mas aqui, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos um voto por cidade que tem no Brasil. É muito pouco que precisaria contar. Aí vocês podem me perguntar, mas tem que imprimir 100 milhões de votos para contar 8 mil só depois? Tem, porque se a gente souber qual voto vai ser impresso, a gente pode roubar. Então, para não roubar, a gente tem que imprimir tudo. Vai gastar papel para caramba, sim. Então, assim, quando a gente fala de voto impresso, a gente, eu digo, pessoas que estudam tecnologias eleitorais, a gente, na verdade, está falando desse VVPAT, que é esse voto que a Índia usa e que o Brasil tentou usar em 2002, que ele só serve para fazer essa auditoria. Então, ele é um... VVPAT significa Voter Verified Paper Audit Trail. Então, trilha de auditoria em papel verificada pelo eleitor. Então, a ideia disso é só trazer independência de software para as zonas eletrônicas. Então, é a gente conseguir dar um passo e conseguir fazer isso. A gente vai conseguir fazer isso na atual situação política que está no Brasil? Nem a pau. O TSE, tipo, entrou em rota de colisão direto em todas as vezes teve essa discussão. Mas, a boa notícia é que isso não é o que a gente tem de melhor atualmente sobre tecnologia eleitoral. A gente já tem coisas melhores que a gente está trabalhando. Que é o que a gente chama de sistemas eleitorais E2E. Então, E2E é no mesmo sentido de end-to-end cryptography. E são sistemas que eles trazem uma novidade muito legal. Eles imprimem um resultado que não é o voto da pessoa aberto. Não é um papel que tem o voto da pessoa. É um QR Code, um código de barro, qualquer coisa assim, que tem uma chave criptográfica que a pessoa pode usar essa chave depois para verificar se o voto dela foi contado de fato ou não. Então, para isso usam uma macumba que chama criptografia homeomórfica que eu não vou nem tentar explicar porque eu marginalmente sei como funciona e acredito. Porque é um negócio que eu preciso estudar mais uns anos para conseguir chegar e falar assim a gente não faz uma criptografia homeomórfica. Talvez ano que vem eu tente trazer uma coisa. Tem gente na USP, na Poli ali embaixo estudando sobre isso. Então, a gente tenta trazer. Mas a ideia é que num sistema com criptografia homeomórfica você consegue checar o resultado criptográfico final você consegue fazer uma operação usando uma chave criptográfica sua que se ele é a soma de resultados você consegue saber se o seu número está lá naquela soma. É bastante interessante o fato que isso é capaz de funcionar é um milagre da matemática. Mas é muito útil porque ele traz uma coisa que nenhum sistema eleitoral nunca teve nem com papel, nem com nada. Que é a possibilidade de você falar não, eu sei que meu voto foi contado se em algum momento meu voto foi contado pela entidade centralizadora. Atualmente a gente não tem essa ideia. A gente fala ah, legal isso nem quando a gente tinha urna em papel nem quando a gente tinha urna eletrônica agora. A gente assume que se conta todos os votos. Mas não tem como a gente verificar isso. Bom, e aí eu vou só falar rapidinho sobre 2022 que talvez seja uma coisa mais divertida que eu tenho para falar. Bom, 2022 teve fraude? A resposta curta é não. Não teve. Não aconteceu nada diferente de 2022 que aconteceu nos outros anos. Não temos nada. E tudo que foi falado é bastante, bastante errado. Então assim os dois relatórios que eu vou comentar são bastante complicados do fato que eles foram que tiveram a repercussão que tiveram. Mas antes só uma parte do relatório que os milicos fizeram. Além dos dois relatórios que eu vou falar teve o relatório que os militares fizeram apontando alguns problemas que eles viram acompanhando compilação de código eles fizeram uma contagem paralela uma não contagem paralela uma eleição paralela para fazer alguns testes com algumas coisas. O relatório deles é bem bom se você ler o conteúdo e bem ruim se você ler a conclusão e o resumo que eles colocaram porque foram escritos por pessoas claramente diferentes. O conteúdo foi escrito por gente que entende e a conclusão e o resumo por gente que estava politicamente interessada. Então se algum de vocês tiver interesse não leiam a conclusão leiam o miolo do relatório ele é bom. As coisas que eles apontam são importantes eles apontaram um erro durante a compilação do código que é interessante que o código da unha eletrônica atualmente durante a compilação ele faz o download de um arquivo. É alguma biblioteca de terceiro que eles pegam e eles pegam a biblioteca da internet e fazem download. Isso é uma vulnerabilidade porque se tiver um ataque alguma coisa não sei se vocês acompanharam a treta do SolarWinds que teve que era basicamente isso era uma biblioteca que estava contaminada e estava fazendo um download. Então para resolver isso o TSE só tem que baixar antes e guardar no próprio git deles a biblioteca e aí resolve. Então assim coisas que eles apontaram são importantes não é não é só balela que rolou. Mas esses aqui esses aqui tem muita balela. Então vamos lá. O primeiro relatório eu vou chamar de relatório ser e medo porque foi um relatório que não foi assinado ele é apócrifo ele simplesmente existe durante uma transmissão na Twitch o que é a coisa mais caótica que pode ter. Então tinha um argentino tinha um argentino na Twitch lendo um relatório sobre a eleição brasileira. E aí um asterisco importante esse argentino ele é o o cara que coordenou a campanha do Javier Milley agora. Então assim a política a política latino-americana é uma novela da Globo os personagens transitam em vários núcleos assim é bizarro. Então tipo no final no final vai vir escrito tipo escrito por Gloria Pérez é só o que eu posso esperar. Então assim o ser e medo apresenta um relatório e no relatório ele faz três afirmações que eu estou resumindo aqui as afirmações que as urnas dos modelos pré-2020 não tiveram auditoria recente que existem diferenças nos arquivos de log de algumas urnas e de que existe uma trava que não permitia que os votos ultrapassassem um certo valor. Então vamos lá uma por uma nessas afirmações. A primeira afirmação urnas de modelo pré-2020 não tem auditoria ela é muito fácil de você verificar que ela é mentira você vai no site do TSE tem o link aqui do TPS o TPS de 2021 usou as urnas de 2015 as urnas do modelo de 2015 então assim o teste mais recente que a gente tem em urnas eletrônicas brasileiras usa o modelo de 2015 e nem usa o modelo de 2020 então assim afirmar que não teve auditoria das urnas pré-2020 é muito fácil de desmentir você vai lá tem foto do TPS a gente sabe quais são os modelos do carinha dele então é mentira pura e daí pra frente não precisa não precisa mais seguir aí a partir disso ele vai falar como essas urnas não tinham auditoria então os votos dela não devem ser contados que é um outro absurdo mas tiveram sim é fácil ver que tem aí a segunda afirmação que eles fazem e aí é onde começa a ver que é uma galera que entende muito pouco de tecnologia é que o mesmo software não pode gerar logs diferentes todo mundo que sabe o que é um log um log então é um registro do que acontece enquanto o software está executando é possível o mesmo software gerar dois logs diferentes sim é só o usuário fazer coisas diferentes no software e é isso que aconteceu então se o usuário resetasse a data o log era diferente quando o usuário não resetava a data então eles viram isso e eles acharam que isso era uma evidência de que a gente estava tipo de foul play de fraude nas eleições e não é gente é tipo é só é o homem se você altera a data vai ter uma linha falando a data foi alterada a mais e sim isso realmente foi apresentado como evidência de que de que as urnas estavam sendo fraudadas e a terceira afirmação que eles apresentaram com gráficos muito maravilhosos de dispersão ali é que existia uma trava que não permitia as coisas então vocês podem ver aqui está vendo a linha aqui essa linha aqui é a trava e aí duas coisas a primeira coisa é que eles fizeram uma análise do primeiro turno das eleições e esqueceram de colocar os outros candidatos então isso aqui tem dois eixos porque eles olham votos do Lula versus votos do Bolsonaro e ignoram que tinham mais outros cinco candidatos o que é perturbador para quem está fazendo análise tipo falar pô tudo bem que a eleição estava polarizada mas não precisa ignorar a o resto mas sim existe uma trava a trava chama tamanho da sessão eleitoral nunca vai ter mais votos do que existem pessoas nas sessões eleitorais e o que eles perceberam é que os votos não passam de 500 e é porque tem uma 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 lei um decreto do TSE falando que as sessões eleitorais no Brasil só podem ter até 500 pessoas para não ter fila então é isso eles eles viram que tinha uma trava sim tem uma trava é quanto a gente pode votar nunca e é bom isso eles olharam e viram que nunca tinha mais votos do que pessoas votando nas eleições eleitorais e os caras conseguiram transformar isso numa evidência de fraude no discurso é dolorido então assim o relatório do Ser e Medo tinha esses três pontos facilmente de desmentir todos os três é chega a ser chega a ser triste é e aí teve o segundo relatório que foi um relatório que foi feito pelo partido liberal do Jair e junto com o Instituto Voto Legal que é uma galera que estuda eleição de forma muito séria e inclusive o Carlos Rocha que é um dos caras do Instituto Voto Legal está envolvido no desenvolvimento da primeira urna eletrônica brasileira lá em 96 então foi gente que está no meio desde sempre mas ainda assim eles cometeram a barrigada fenomenal eles olharam também os logs das urnas e dessa vez eles viram uma coisa diferente eles não viram uma linha a mais o que já é uma grande vantagem mas eu vou mostrar para vocês o que eles viram então eu subi aqui dois logs no GitHub peraí que eu não sei mexer aqui com esse teclado pronto control mais não vai dar control mais aqui command porque essa é o programa aí desculpa desculpa o ódio do Mac bom esse aqui é o log das urnas eletrônicas brasileiras infelizmente ele é em UTF ele não é em UTF 8 então o GitHub quebrou ele mas não é importante então aqui a gente tem um timestamp aqui a gente tem um string explicando o que aconteceu e aqui qual é o módulo que estava ativo no momento e aqui essa coluna aqui a gente tem o ID da urna então essa urna aqui tem o ID 67305985 e essa outra urna aqui tem o ID 67305985 então tem não só duas urnas tem tipo 300 mil urnas que ficaram com a coluna ID igual no log por quê? na hora de buscar o log no hardware da urna eles buscaram no lugar errado porque a urna em 2020 ela teve uma atualização de hardware adicionaram um componente nenhum a mais e colocaram o ID nesse componente novo e aí eles atualizaram o código para pegar o ID no componente novo as urnas antigas eles mantiveram o mesmo código então ele foi tentar pegar o ID no nesse componente que não existe nas urnas antigas e ela retornava vazio e aí como retornava vazio por algum bug do código ali ele colocava 01, 02, 03, 04, 05 então se vocês transformarem isso aqui em hexa vocês vão ver que é 12345 em hexadecimal então assim existe um perrengue nos logs da peraí control, tá? aí aqui é control existe um erro no log das urnas muito interessante então em algum momento as urnas tentaram pegar os IDs delas e eles eram errados basicamente isso é o núcleo do relatório do Instituto Voto Legal e aí a partir desse erro eles concluíram que a urna eletrônica apresenta fase de funcionamento show podemos concordar que errar o ID no log é uma fase de funcionamento e aí eles também concluem que utilizou uma versão de código dos programas diferentes da versão utilizada no modelo UE 2020 não o problema exatamente é que usou a mesma versão de código nas duas urnas e a versão de código nova tentava acessar um hardware que não existe mais e aí vem a parte que até aí tipo ok são dois parágrafos ok aí vem o parágrafo que a galera transcende e vai além do que deveria falar e aí ele fala que portanto não é possível validar os resultados das urnas então tem que ignorar os resultados das urnas de 2009 a 2015 que são as que apresentam o erro e que deveriam desconsiderar os resultados no segundo turno aí o que é o problema o problema é que o log da urna ele é contínuo ele começa em 24 de setembro antes do primeiro turno e vai até o fim então beleza você quer meter o louco e falar que tem que cancelar o resultado da das urnas pelo menos cancela dos dois turnos porque o log é o mesmo o log é contínuo inclusive então se você quer falar isso tem que falar que cancelar os dois mas mais do que isso tem um problema um problema teórico importante aí que é para afirmar isso eles estão afirmando que eles confiam no log que eles confiam nesse arquivo de log e esse arquivo de log é um txt que está no site do tse e sendo um txt que está no site do tse o tse pode alterar esse arquivo sem nenhum prejuízo então se o tse quiser ir lá e corrigir colocar os id nos logs agora ele consegue fazer isso porque esses logs do jeito que eles analisaram aqui esses logs não estão assinados eles estão no arquivo txt mas a gente tem os logs assinados porque quando a urna gera esses logs ela gera esses logs com uma assinatura criptográfica da própria urna cada urna tem uma chave criptográfica que fica pública no site do tse e os logs são enviados assinados e aí um colega meu que está nesse link aqui ele fez o var da urna eletroi então var o e ali embaixo que é uma aplicação que verifica as assinaturas dos logs então quando ela verifica a assinatura do log ela vê se a urna gerou aquele log de verdade então é assim que você checa se um log realmente pertence não é olhando dentro do log olhando o arquivo de texto e ver se ele está escrito o que você espera então assim dado que o pessoal do estudo do voto legal é gente que entende do assunto isso aqui foi uma barrigada bastante grande eles falarem porque o log está escrito do jeito errado não é válido não é nem assim que a gente deveria conferir bom então assim a realidade é a urna realmente tem um defeito já foi cogido já arrumado o erro não está relacionado a diferenças do software mas sim do hardware o erro acontecem nas duas turmas então pelo amor de deus cancelar metade da eleição só por usando o log da eleição inteira é bizarro e por último tem o jeito certo de fazer as coisas se você fizer do jeito certo mostra que está tudo bem com os logs então assim é um conjunto de coisas muito difícil de tolerar a gente sendo da área bom e aí conclusão da minha fala porque eu já estou terminando por aqui imprimir voto é gambiarra pode ser pode ser gambiarra sim se você fizer mal feito vai ser gambiarra se você fizer como o partido novo sugeriu fazer em 2021 é gambiarra porque os caras queriam eles queriam basicamente o negócio de imprimir tudo e aí contar manualmente tudo que foi impresso é desastre não faz sentido a gente tem um sistema de contagem eletrônico para entregar mais rápido mas se for bem feito pode ser uma garantia pode ser uma certeza que a gente tem que o sistema funcionou bem se você vive na Alemanha pode ser inconstitucional porque tem uma lei na Alemanha que fala que é proibido voto eletrônico então imprimir inclusive também não pode então na Alemanha é proibido e se você quiser usar isso como discurso para definir as urnas pode ser parte de uma tentativa de golpe de estado também que é o meio que aconteceu no Brasil mas então é isso gente eu estou aqui falando o nome do Instituto Arnold Schwartz que eu esqueci de falar no começo quem não conhece o Arnold Schwartz corram atrás para se conhecerem o brother foi muito importante ele era para ter minha idade mas ele se matou há 10 anos mais de 10 anos ele se matou por conta de um trabalho importante que ele fez de tentar libertar o conhecimento então vão atrás conheçam quem ele era e quem quiser conhecer o Instituto Arnold Schwartz ou fala comigo ou entra no site institutoasw.org é isso gente obrigado perguntas e etc olá uma pergunta cabelo azul na verdade não é nem uma pergunta é só é só agradecer mesmo tem natal de família chegando e é meio difícil a gente conversar e tirar essa visão esse estigma tipo isso é uma conversa que tem que ser feita por pessoas técnicas da área e não por políticos na minha opinião porque a gente viu cenários de políticos usando a urna eletrônica e falando ah não é confiável aí vai lá vota impresso ah não é confiável então o que é confiável enfim é uma conversa técnica e tal e a sua palestra ajuda muito a gente conseguir conversar tecnicamente com outras pessoas seja de natal por exemplo família inteira queria saber se você tem mais alguma dica de tipo como que você tem esse diálogo com essas pessoas como que você consegue mostrar pra elas o lado técnico da parada mas no geral parabéns pela palestra pô valeu bom eu tenho bastante dificuldade pra conversar sobre isso principalmente porque as pessoas que vão concordar muito entusiasticamente comigo eu tenho medo porque quando eu falo tipo ah gente imprimir votos não é tão má ideia assim é isso mesmo não é você também se controla aí também então assim eu passo por isso também eu tento trazer a coisa pro exemplo eu tento sempre trazer pra aquele diagrama que eu desenhei ali pra mostrar de onde vem essa ideia de por que quando você digita você não sabe o que acontece depois não é porque a tela tá te mostrando um negócio que aquilo é verdade isso é um pouco barreira mesmo de mostrar mas não tentem fazer um programinha que simula isso porque as pessoas vão usar o seu vídeo no youtube depois pra mostrar que olha aqui esse cara que ranqueou a urna eletrônica não velho ele fez um mock-up da urna em javascript não tem nada a ver mas acontece é horrível então assim mas tentem conversar com calma e trazer pra uma coisa mais tranquila e tipo assim eu sei que a gente tem muito perrengue de falar isso e a galera a gente entra num modo muito visceral quando vai falar de política mas é importante e tipo dá pra tolerar dá pra levar a conversa tem a pergunta lá no fundo e no outro fundo do outro lado eu acho que esse aqui levantou o primeiro é que ele também tem tipo três perguntas então quem falou pergunta impresso é só muito bom parabéns pela palestra pelo que você apresentou eu fiquei bem interessado e curioso com o que você trouxe do voto E2E eu achei a ideia sensacional mas refletindo também isso acaba não caindo exatamente no problema da tela ok imagino que nessa proposta você verifica que seu voto foi contabilizado mas você evidentemente você não aparece que seu voto no Bolsonaro foi contabilizado porque daí quebra a questão de sigilo então não volta o mesmo problema você não sabe o que está acontecendo depois da tela ok meu voto foi contabilizado mas ele foi pro candidato que eu quis como que é essa questão de confiabilidade nessa proposta no sistema Z2E em geral você tem a possibilidade de fazer uma coisa que a gente chama de desafiar a urna você cancela seu voto você fala eu estou cancelando meu voto e imprime para mim a cifra do meu voto que eu vou testar e aí você consegue ele imprime seu voto cifrado e você consegue gerar seu voto fora e verificar se as cifras são iguais então você consegue em qualquer momento do seu voto falar peraí esse meu voto aqui vai ser de mentira agora só para eu testar se a urna está sendo honesta comigo então aí você consegue fazer isso e aí quando você faz isso você fala beleza e como você pode fazer isso a qualquer momento não tem como a urna estar te dando um golpe não é uma urna que você se fez separada então você consegue fazer isso para garantir que você sabe que o sistema da urna está te respeitando e esse é um modelo teorizado ou já está em prática em algum lugar? esse é um modelo que já tem no ar para votações online votações online é entre um outro conjunto de problemas que a gente não vai falar mas para votações online já tem isso funcionando eu não vou lembrar o nome do Helios o nome do sistema de votação então ele já usa essas coisas mas então já tem já tem gente pensando mais ou menos no seu caminho legal obrigado obrigado pela palestra e o TSE já tem alguma ideia de quando eles se eles querem implementar esse sistema de E2E na urna tem alguma presão ou ainda é só uma conversa assim existe esse modelo vamos ver se vai se não vai tá bom a gente tem um convênio o USP TSE e nesse convênio tem um monte de algo de coisas que eu posso e não posso falar então deixa eu só pensar um pouco na resposta que eu não posso te dar mas estão pensando e estão pensando seriamente mas assim nada nenhuma mudança desse tipo é um negócio para menos de 10 anos de implementação porque não tem como ser a própria urna eletrônica foi de 96 a 2002 para chegar em 100% do território brasileiro então é um negócio que tem que ser feito com cuidado e isso é uma das coisas que em 2021 eu gritava igual um idiota na internet quando o Bolsonaro ou o Felipe Barros que era o relator do projeto de lei falava não tem que ter voto impresso em 100% dados ou nunes em 2022 vocês estão loucos mas temos que comprar impressora para 2022 não faz sentido então assim é um negócio que tem que ser gradual tem que ser bem pensado porque se não for vai ser uma desgraça então assim mas eles estão pensando e acho que estão levando a sério Lucas quando termina a votação eles imprimem uma espécie de extrato boletim de urna eu não sei o que onde tem zerésima zerésima eles imprimem no começo mas pode terminar a pergunta depois eu faço ah ok então e lá tem a totalização dos votos por candidato não tem? sim se pegar esses votos e auditar por eles só que aí teria que ir nas pessoas então ao invés de imprimir tudo pegaria uma amostra desses extratos e conferiria com as pessoas isso não seria uma forma de auditar também que não precisasse imprimir todos os votos? seria isso já é feito e isso foi feito talvez da melhor forma teve um projeto chamado Você Fiscal do Diego Aranha que é o nome mais que deveria ter acontecido em algum momento nos slides mas é um nome importante dessa discussão e ele fazia essa contagem em cima das zerésimas então ele usava zerésima para verificar o problema é que não tem como você com isso você consegue garantir que a transmissão de dados urna TSE foi correta porque o que foi impresso pela urna na sessão eleitoral e o que foi disponibilizado pelo TSE depois é igual então você consegue fazer essa conferência o que você não consegue fazer é saber se a vontade do eleitor quando ele digitou o número realmente foi respeitada nesse boletim porque ali tem a totalização então não tem como você identificar um resultado único ali dentro de um eleitor então por isso que não dá para fazer essa auditoria do momento da votação dá para fazer do momento da transmissão já é feito em maior ou menor grau porque a gente consegue olhar o BU e olhar o BU físico e olhar o BU digital que o TSE disponibiliza isso é uma das coisas que está no relatório das forças armadas eles fizeram isso e eles viram que deu certo todos eram iguais o que é ótimo então assim é uma boa ideia já é mais ou menos feito e só para comentar a zerésima é uma é igual o boletim de urna só que eles imprimem no começo só para mostrar que a urna tem zero voto isso é uma daquelas coisas que é mais teatro do que valor de fato porque a urna poderia simplesmente imprimir um negócio que é tudo zero e não ser é possível você mandar imprimir uma coisa que não está gravada na memória é super fácil mas é interessante ter isso já e documentar fisicamente as coisas é importante então se não é só teatro mas é bastante teatro e tinha uma pergunta lá no fundo ah, tem uma aqui no meio valeu obrigado pela apresentação foi tipo foda acho que é super importante pelo momento que a gente vive sempre foi na verdade eu queria fazer dois comentários que não sejam de hardware pelo amor de Deus brincadeira acho que o primeiro comentário é que tipo eu acho que no software e no hardware a gente tem a questão da confiança tipo eu não conheço eu fui tentar ler sobre curva elíptica e eu não consegui então eu confio que aquilo ali funciona e eu acho que essa é a questão que existe nas urnas a gente confia que ela funciona você pode e tem gente que vai confiar que ela não funciona você pode fazer todo o relatório fodástico ali e alguém vai falar ah, não esse negócio não funciona tem que ser tem que dar o meu voto foi pra Audi e outra coisa legal que eu queria comentar é que assim a urna roda Linux né roda o urna atualmente sim e tem um patch de certificados disponível lá no site do kernel do patchwork que foi feito por uma equipe que estava trabalhando na urna então é bem interessante ver que tipo tem sim desesperência específicamente por ter um software open search rodando ali por trás sabe então isso é super interessante só pra comentar em 96 acho que até 2002 ou 2004 a urna rodava no Windows ME ou no Windows CE né e aí teve muita pressão da comunidade de tecnologia pra falando pelo amor de Deus coloquem pelo menos um Linux e aí pelo menos isso ouviram e tipo a gente atualmente roda no Linux eu acho que o kernel é customizado totalmente pelo TSE e por exemplo quem faz o pessoal que faz o teste público de segurança inclusive vai ser tipo semana que vem o teste público de segurança eles testam inclusive o kernel né porque é isso pode não ter uma vulnerabilidade no código que o TSE desenvolveu diretamente mas tiver uma vulnerabilidade no driver do teclado é um problema então tipo se testa quando se testa se testa tudo mas obrigado pelos comentários na primeira geração das urnas elas usavam o virtual OS que é um sistema personal brasileiro mas também não era open source antes do Windows 7 antes do lá em 96 antes do 7 isso inclusive quando eu votei pela primeira vez eu caí na risada quando eu vi o mesário passar o número de eleitor pra outro que digitou num teclado com um fiozinho que ia até a urna lá e eu vi que a sua figura não mostra isso não sei se isso foi eliminado ou se ainda é daquele jeito eu acho que não é eu vou dizer que eu não sei se ainda tem conexão direta eu acho que ainda tem porque é não tem sim a informação do eleitor fica na urna então a autorização é feita na urna o mesário tem um terminalzinho ali só pra ter um mínimo de acesso acho que ainda é assim se não for daqui a pouco meu WhatsApp vai pingar aí o Combinete vai falar que eu tô errado e eu usei sem tempo tinha uma pergunta lá no fundo que eu acho que ainda não foi ó tem mais perguntas não? fechou? a gente tem não a gente tem pergunta à vontade porque depois é o coffee aí o povo cansa porque depois ainda tem mais bastante conteúdo lá na ponta também tem um não ignorem ele parabéns obrigado pela palestra parabéns uma dúvida eu queria saber o que você acha do desenho tecnológico da Argentina que é um ballot marking device com um chip na cédula que você passa em cima da tela enfim não tem no país inteiro acho que teve em Buenos Aires na cidade foi em Buenos Aires pra prefeito deixa eu só comentar aqui enquanto ela leva o microfone lá pro fundo na Argentina eles fizeram um sistema que é o contrário do que o VVPAT sugere você começa com a cédula e aí você passa ela com ela tem um chipzinho ali um RFID e você lê ela no computador só pra fazer a contagem mais rápida então você deposita você passa no computador pra registrar e depois deposita isso foi usado pra prefeito de Buenos Aires eles tentaram usar nas primárias foi um caos eu não sei porquê mas não deu certo então eles voltaram a usar papel eu gosto da ideia de começar pela cédula pelo ballot porque eu acho que visualmente é mais interessante mas vai entrar no problema de ou ter umas cédulas bizarras igual as argentinas que são tipo uns panfletos ou ser difícil pra quem é analfabeto ou quem é deficiente visual então a nossa urna nesse ponto eu acho que ela é melhor porque a acessibilidade dela é mais legal porque quem tem distância visual plugam o fone de ouvido e meio que tá resolvido porque consegue ouvir o número dos candidatos e o nome dos candidatos e pra quem é analfabeto e tem dificuldade com o texto tem que memorizar uma sequênciazinha de números é mais tranquilo do que conseguir ler uma coisa pra marcar então nesse ponto eu prefiro a ONU Eletrônica Brasileira mas eu gosto da ideia da Argentina porque ela já gera automaticamente o VVPAT porque na hora que você como você deposita o papel também o seu voto tá em papel lá pra ser conseguido então eu gosto da ideia porque eu acho que tem limitações Oi vamos lá pelo que eu entendi um dos principais problemas do sistema eleitoral brasileiro como ele está é que você tem um pequeno núcleo muito concentrado no TSE e aí forma uma espécie de caixa preta ao redor do desenvolvimento Existem conversas sobre como tornar isso mais eu acho que não se escapa atual vai ter pouca gente técnicamente habilitada e com status de segurança pra fazer a coisa mas existem conversas sobre como alterar isso como deixar mais palatável pros leigos nesse processo não sei se mais palatável pros leigos mas desde 2018 existe a promessa do código ser publicado no GitHub da vida de ter uma transparência de ser código aberto ser código livre mesmo então assim não sei há quantos anos esse caminho o TSE em 2022 ele teve ele deu um passo na transparência que ele publicou todos os logs os logs não eram publicados até 2022 em 2022 eles publicaram eles tomaram porrada pra caramba em cima dos logs então eu não sei o quanto isso retraiu um pouco a vontade deles de aumentar a transparência mas eu acho que fazer isso primeira coisa o código fonte tem que ser código aberto naquele sentido básico de foi feito com dinheiro público é código público não deveria ser fechado a segunda coisa que eles estão começando a fazer que eu acho que é um pezinho que eles estão botando pra fora é que algumas universidades têm acesso a urnas eletrônicas agora então tem duas urnas aqui na poli aqui embaixo então a gente tem acesso a gente pode ir lá com a chave fenda abrir a urna e ver o que tem dentro e mexer e quebrar e tal então quebrar a gente evita mas a gente pode então assim estão dando mais acesso pra sair um pouco desse núcleo restrito de pessoas que conseguem mexer então na USP a gente consegue ter acesso ao código fonte e a urna então a gente consegue olhar e saber algumas coisas então acho que por enquanto estou fazendo esse caminho liberando para universidades prometendo software livre é o que eles têm Oi parabéns e obrigado pela palestra duas dúvidas que eu tenho ainda existem estudos de voto desculpa voto por meio de blockchain como alternativa ao voto impresso e outra nesse modelo de impressão voto eletrônico com impressão para validação esse tipo de esse tipo de análise você disse de uma mostragem de 8 mil ele não teria que ser ajustado ou isso não faz diferença pelo tamanho da mostragem não faz diferença ele é pensado já dentro desse modelo de VVPAT aquele cálculo é específico dentro de uma auditoria para voto para o misto de voto digital impresso a pergunta sobre blockchain eu fiz uma cara feia porque eu tenho birra com blockchain desde um tempo para cá eu cheguei a gostar no começo mas depois desencanei o grande problema é que o blockchain ele garante que o que foi gravado continua lá mas ele não garante que o que foi gravado é verdade então não resolve o problema que a gente tem de ter que continuar confiando que o que foi gravado estava certo então assim é uma solução para um problema para uma coisa que não é um problema mas do ponto de vista de publicizar esses resultados tem coisas sendo trabalhadas para eles serem publicizados com uma estrutura que não é um blockchain mas que tem assinaturas e que garante também o mesmo tipo de coisa que consegue garantir que o que foi publicizado está lá até hoje não foi modificado então já tem coisas pensando nesse lado então daqui a uns dias vai poder falar que tem blockchain na votação mas não vai ter mas não vai poder falar que é creio que é isso então pessoal muito obrigada pelas perguntas muito obrigada pela palestra valeu gente muito show e aí Tchau, tchau.